o bichão da é que tá na pijerna porque fecha muito aqui né, quando tá pediado o vento mais forte ele voa mais alto é sensacura é que eu não quero de tapar eu tô piado para os lados o vento mais barato o vento mais forte ele fica muito tranquilo eu já vi essa eu já vi essa tá parado aqui subiu o motor mesmo ele não arreverta o motor é valente o motor mesmo Boa noite. Bom, o problema era que no meio do remoto, eu comprei o filtro, quando eu botar o filtro fica melhor ainda. Quando cortaram aqui, esses bichos desse lado aqui que foram plantar a roça fica melhor ainda. E aí? Acredito bem? E aí? 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 E aí, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.